...Nunhas, River Plate e Tigres. O concurso reuniu mais de 100 candidatos e entre os finalistas, os vencedores. Paulo Vitor, de Alagoas, Maceió, Alagoas, e a Renata Corrêa, que é do Recife, mas mora no Rio de Janeiro. A Renata fez a melhor reportagem. Como é que foi pra você essa iniciativa de participar desse concurso e o que você pensou pra elaborar a sua reportagem? Estamos aqui com o Paulo Vitor. O Paulo Vitor venceu com o melhor momento da lista. Aliás, Paulo Vitor Corrêa. BVC, te lembra? E como lembra? Boa noite a todos vocês no Brasil. Lembra a segunda grande, com o Itarim, com os maiores da história, porque ele é um jornalismo brasileiro, o grande primeiro do BVC. Então, xará, né? Xará dele. E como tá sendo pra você participar dessa decisão da Libertadores, estando aqui no Movimento Alguês, com isso. Vivendo todo esse evento. É emocionante. A palavra perfeita pra definição é emocionante. A gente pisar num gramado, que é um histórico, como o Monumental de Lunes, numa grande decisão com a maior competição da América Latina. É muito emocionante mesmo pisar num gramado, né? Conhecer de perto a torcida do River, que é muito grande, um estádio com mais de 60 mil pessoas. Estou acostumado ao Rei Pelé em Maceió, algumas arenas da Copa do Mundo, mas não se compara com a torcida, com a força daquela pressão argentina, uma panela de pressão aqui no Monumental de Lunes. Renata, e pra você, tá aqui de pertinho, participando de uma transmissão do Fox Sports, as câmeras aqui seguindo os seus passos no gramado. Como é que tá sendo essa emoção pra você? Ah, tá. Eu tô muito feliz de poder... Porque é a primeira vez que eu tô saindo do Brasil, né? Primeira vez que eu tô fazendo o final de perna da Libertadores. E eu estou muito feliz de estar aqui com as câmaras, os meus amigos, a Iséria do Paraguai, a César do México, e estou muito feliz. Legal, parabéns a Renata, parabéns ao Paulo Vítor, os vencedores do concurso da Bristol, o comentarista e a repórter da equipe brasileira nesse concurso promovido pela Bristol, a patrocinadora oficial da Copa Libertadores 2015. Volto com você, Edu. Isso aí ficou bom, vamos novamente, porque eu estou vendo o microfone. É? Vamos ser mais curtinho um pouquinho também? Mais curtinho? Você fala olhando para a câmera, tá? Olha, pode olhar para mim, mas olha para a câmera também, garage para a câmera. Como você está falando comigo, eu fui milhão de pessoas ali. Eu estou acostumada. Ah, ótimo. Não se preocupa ou não? Você está fazendo uma televisão. Olha, 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 olha. Sim, mas... Você pode apertar em menu? Aqui não? Você pode apertar em menu? Aqui não? Aqui não. Aqui não, eu estou vendo a câmera. Ah, mas... Chego a trabalhar pronto